E aí, vamos lá." Olha aí! E aí! E aí, vamos lá! Os bota estão aqui. E aí, vamos lá! Já tá pra gravar tudo agora. Isso é bom? Essa aqui é a perda. É. Aqui, aqui, aqui. Não, bom, porque essa eu achei que ela não vai deixando, entendeu? Ei, tá bom, tá bom, tá bom? Ei, vai, vai, vai! Estão tão longe da linha! Arbol, arbol, arbol! Deixa ele ir! Deixa ele ir! Deixa ele ir! Não está com ele! Nice touch. Hey, come on, come on, come on! Hey, brother, check in, check in. Put on line, put on line. Nobody's open. Help him out, help him out! Come on again! Hey, man, open now! Oh! Oh! What you feeling there? Come on, come on, come on! Come on, use up, use up! Charlie, come on! Keep coming, keep coming, keep coming! Come on, come on, come on, come on! Kick, kick! That's it! That's it! Charlie, much better! As you step up, step up! Too wide, too wide! Relax, relax! Come back, come back, come back! Come back, come back! We got it! We got it there! We got it! 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 I wanted to see if it was a man who had been doing it, if you were saying no problem, I wanted to see. I wanted to see. I wanted to say no problem because it was a man. I was thinking... I wanted to see what he said, man! I was going to call my mouth... Exactly! It's a guy looking like a man fey! We got a lot of faces! 16! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Vamos lá, vamos lá. Atenção! Mano! Vai, vai, vai! Atenção! Vem cá, vamos! Vem cá, Bram! Pegue isso! Pegue isso! Ah, tá aqui. Golden State bate Thunders Empate a série desse Giravagos da Sinal em Casa. Então foi dois, dois, dois e um, é isso? Acostumava ser um, dois e dois, dois e dois, entendeu? Esse fluxo aqui, realmente, O 3-2-3 pode ser top né, ele sabe usar o corpo, mas ele não sabe como jogar, entendeu? É isso que eu acho. Nossa, sente-se, 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 sente-se. Que quere, obrigado. Quere, obrigado. Deve lhes dar, digamos. Vamos lá, vamos lá. Save him now! Don't pass! Good try! Good try! Good try! Brayman, talk to him! Just enough! Just enough! Goleiro, 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 goleiro! Besteira, cara! Heads up! Heads up! Ele deixou a bola passar e ele se corre! O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? É, um... O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? É, um... Já ia sair, pelo que eu entendi Aqui agora você vai dar um chute pra frente Porque não tá ninguém vendo a 91 aqui A gente vai dar um chute pra frente Vamos lá! 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 Vamos lá!